E você dizia, chega Quando eu fizesse, chega Tardinha, tá doidinha pra sentir o gosto que tem em minha boca Tardinha, tá doidinha pra ver que eu tenho em baixo da roupa Tardinha, tá doidinha pra provar o chacacá, trocá Só na mão, só na mão, Jair Tardinha, tá doidinha pra ver que eu tenho em baixo